O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, esteve ontem em Taubaté para conversar com o prefeito José Saldi do MDB e com a reitora da Unital, Nara Forte, sobre a situação do Hospital Municipal Universitário de Taubaté, HMUT. O encontro aconteceu na sede da Prefeitura de Taubaté. O hospital tem sido motivo de discussão na cidade, sobretudo por conta de sua situação financeira. De acordo com o vice-presidente, há uma dificuldade de financiamento na saúde no mundo inteiro, mas o governo federal irá ajudar. Há uma dificuldade de financiamento na saúde no mundo inteiro. A medicina ficou mais cara, mudança demográfica, envelhecimento da população, mudança epidemiológica e incorporação tecnológica. Temos que correr atrás aí para colocar recurso. E o SUS, atender quem precisa gratuitamente com qualidade. Então, o município já está encaminhando ao estado, aliás, já o fez e vai reforçar o pleito para o Ministério da Saúde de aumentar aqui o valor do teto MAC, que é média e alta complexidade. Aí você passa a ter permanentemente, a partir da aprovação do novo teto de média e alta complexidade, um recurso permanente, não esporádico, para poder ajudar no custeio do hospital. Além disso, vamos verificar mais algum recurso também para investimento, equipamentos, parte do prédio que é antigo, enfim. Vamos ajudar, contem conosco para a gente ajudar. O hospital é importante para a cidade, para a região e para a formação também dos médicos. Tem residência médica aqui também. O estado, tenho certeza, também vai ajudar e a prefeitura, somando os esforços aí dos três níveis de governo, a gente vai superar essa dificuldade. Geraldo Alckmin afirmou que o hospital pode ter, sim, um recurso extra. A primeira tarefa é corrigir o teto, porque senão você vai continuar acumulando déficit. Corrigir o teto, mas pode, sim, ter um recurso extra. Eu até deixei com o prefeito, com o Saldi, os recursos que vieram para Taubaté, para o hospital regional. Foram mais de nove milhões. Equipes aqui de agentes comunitários de saúde, mais médicos, credenciamentos para o município. Equipe de saúde da família e apoio para o piso da enfermagem. E nós vamos, sim, ajudar o hospital universitário. O prefeito de Taubaté, José Saldi, classificou como positiva a visita do vice-governador. Olá, ouvintes da Jovem Panha, é um prazer estar aqui com vocês. Lógico, foi muito bom a vinda do vice-presidente. Ele que tem nos ajudado aí, já em questões da pasta dele, do ministério dele, com relação a Embraer, enfim, as indústrias que estão vindo, né? E a gente entende isso agora. Ele abraça a causa de nos ajudar também com relação ao Agamute, ou a situação da saúde em Taubaté. Algumas tarefas foram passadas e ao longo dessa semana a gente realiza. E, se Deus assim permitir, nós vamos levá-las ao vice-presidente aí, o mais rápido possível, para que ele dê andamento às reivindicações, tanto dos alunos, como professores, médicos e a comunidade em geral taubatiana. Desde o início da pandemia, o contrato inicial do hospital, que previa um custo de seis milhões de reais mensais, passou a custar cerca de nove milhões por mês.